Olá, seja muito bem-vindo. O relato a seguir foi psicografado pela médium Vera Lúcia Marinzec e está no livro O que Encontrei do Outro Lado da Vida. Há tempos estava doente. Havia piorado nos últimos dias e sabia que era grave. Meus filhos e familiares reuniram-se à cabeceira do meu leito. Olhavam-me amorosamente. Sempre temia o câncer e sentia que ele me consumia. Ninguém me falara, mas sabia. Lia nos olhares, nos pensamentos. Entrei em coma. As dores diminuíram, como também o mal-estar terrível. Sabia que estava em coma por ter escutado comentários e por não conseguir mais falar. Acontecimentos de minha vida iam e vinham sem ordem. Lembrei pedaços de minha infância, adolescência, tantos acontecimentos de que nem me recordava mais. Também via meus filhos, netos, irmãos, familiares e amigos ao meu lado. Via mais nitidamente um rapaz que no começo confundi com meu filho José Carlos. Depois senti que era Walter, meu primogênito desencarnado. Ele não dizia nada, apenas sorria. Sua presença acalmou-me, dando-me confiança. Já o havia visto em outra ocasião e ele permaneceu comigo. Não tive medo. Aceitei-o. Então ele segurou minha mão. Entendia-o. Falava-me com pensamentos. Pedia-me calma porque logo desencarnaria. Estremeci. A morte apavorava-me. Senti meus erros. Tive medo. E tranquilamente ele afirmou. Se errou, mamãe. Quitou seus erros com sofrimento. Não tema. Também desencarnei e aqui estou vivo. E os outros? Indaguei em pensamentos. Meus outros filhos que desencarnaram. Walter sorriu. Mamãe, confie e depois saberá. Eu tive treze filhos. Lembrei-me de cada gravidez, dos partos, da morte de sete deles. Walter me dava tanta confiança que quis ir com ele. Meu corpo parou de respirar e ainda escutei. Amazilis morreu. Dormi. Acordei e pensei em estar no mesmo hospital. Senti-me melhor e por um instante pensei que melhorara. Dormia, acordava e sentia-me cada vez melhor. Uma enfermeira contou-me que meu corpo morrera e que estava em tratamento num posto de socorro. Chorei. Achei tudo muito estranho, pois me sentia doente ainda. Como se pode morrer e ter doenças? Indaguei. A enfermeira respondeu bondosamente. O perispírito recebe os reflexos do corpo carnal. Está doente porque julga estar. Pense na sua saúde que a terá. Faça um esforço que melhorará. E melhorei de fato. Logo estava andando e conversando. Senti um aperto no coração, uma enorme tristeza ao pensar que deveria ficar por ali e ter o plano espiritual por moradia. As saudades dos meus doíam-me. A vontade de estar em minha casa era forte. Dona Amazilis escutava carinhosamente dos trabalhadores o posto de socorro. Não queira estar em sua casa. Nada poderá ser como antes. Seu corpo morreu. Vive agora em espírito. Não queira estar em seu lar. Nada do que a matéria lhe pertence mais. Um dia quis realmente voltar. Queria estar em casa. Ficar em casa. No meu lar. Onde por tantos anos vivi. E voltei. Mesmo sem saber. Fui impulsionada por minha vontade muito forte. Minha casa estava triste. Fechada. Todos os móveis nos seus lugares. Estava limpa como sempre. Fiquei lá dentro. Mas quis sair e não consegui. Não passava pelas portas fechadas e nem conseguia abri-las. Dormia. Acordava. Andava pela casa. Rezava. No começo eu não achei ruim. Mas a solidão começou a incomodar-me. Como também a fome. Comecei a adoecer novamente. A sentir os mal-estares. As dores. Arrependi-me por ter querido voltar. Mas não sabia como regressar ao posto de socorro. Os orientadores tinham razão. Nada era como antes. A desencarnação muda tudo. Minha filha Nésia abriu a casa e foi a limpá-la. Olhei esperançosa para ela. Porém não me viu. Não tinha como e nem por que me ver. Ela suspirou triste e comentou. Faz seis meses que mamãe morreu. Chorei sentida. Fiquei no quarto, num canto. Estive assim há algum tempo. Comecei a ficar perturbada. Ora entendia que desencarnara e ora não. Aí me sentia abandonada e muito triste. De repente vi um espírito lindo que sorriu para mim e disse. Vem irmã, ajudo você. Pegou na minha mão e rápido como relâmpago fui colocada ao lado de uma senhora. Percebi a diferença entre nós. Ela era encarnada. Olhei para os lados para entender onde estava. Aí vi minha filha Vera orando. Chorei de emoção. Não consegui falar. Mas escutei as recomendações que deveria ir novamente para o plano espiritual a citar meu estado de desencarnada. Era o que queria. Agradecida, levaram-me para a colônia espiritual da cidade em que morei quando encarnada. Fui novamente internada no hospital. Dessa vez, lutei contra a saudade e esforcei-me para acostumar-me. As orações de minhas filhas chegavam até mim motivando-me. Mamãe, fique aí. Esforce-se para sarar. Procure se sentir bem. Venha, alegre-se. Nós a amamos. Logo estava bem. Fui encaminhada a uma escola na qual aprendi a viver como desencarnada. Tempo os levei para poder visitar meus familiares. Só tive permissão quando estava realmente bem e adaptada e por ter também nas minhas filhas o entendimento espírita. Elas motivaram-me a regressar. Vê-las deixou-me emocionada. Amenizei a saudade. Minha filha viu-me e falou feliz. Bem-vinda, mamãe. Alegro-me em vê-la bem. Veio visitar-nos? Respondi. Ela me ouviu. Que alegria! Conversamos animadas. Voltei contente e querendo progredir mais. Os incentivos foram muitos para que estudasse. Voltei a rever Walter. Conversamos muito. Desencarnou o neném. Via o adulto, porém jovem. Tomou a forma física de sua encarnação anterior. É parecido com um dos meus filhos, do qual é também companheiro de algumas encarnações. Walter explicou que éramos afetos de muitas encarnações e que ele sempre vinha ver-me. Pôde desligar-me e socorreu-me quando desencarnei. Porém, caberia somente a mim a decisão de ficar ou não no posto de socorro. E que fora Vera, minha filha, quem pedira por mim numa reunião espírita. E os trabalhadores espirituais vieram socorrer-me. Dos sete filhos desencarnados, só dois estavam no plano espiritual. Os outros voltaram a encarnar. Recebi a visita de Berenice, a filha desencarnada. Ela está num plano superior. Porém, foi Walter quem me acompanhou e ajudou. Como mãe, chorei pela desencarnação de meus filhos. A dor é grande, mas quem entende o processo desencarnatório tem a certeza de que afetos não se separam, se ausentam. Compreendi que não me separei de nenhum deles e que agora estou perto de Walter. E sempre que possível, de todos eles. Estudei, passei a trabalhar e estou muito feliz. Antônio Carlos, ao convidar-me para que narrasse minha desencarnação, sugeriu que falasse de minha primeira excursão no umbral. Atendi com gosto. Estava vendo umbral pela primeira vez. Partimos da colônia, onde já havíamos tido aulas teóricas sobre a zona inferior da crosta terrestre. Totalizávamos 28 pessoas e dois instrutores. Hospedamos-nos num posto de socorro localizado no umbral nos cinco dias da excursão que lá ficamos. As palavras do nosso instrutor faziam eco em minha mente. Tudo o que existe tem sua finalidade. Umbral existe no plano espiritual de toda a Terra. Conheceremos o pedacinho que fica no espaço espiritual em que os postos de socorro e os trabalhadores estão sob a direção da colônia onde residimos. Peço-lhes não se deixar dominar pela emoção. Vamos aprender e, como todo aprendizado, há regras a serem obedecidas e respeitadas. Poderão, nessa nossa excursão, ter uma visão do que seja a zona inferior. Não iremos, dessa vez, a cidades organizadas pelos nossos irmãos enraizados no mal, nem nos abismos que poderão chocá-los. Esses locais vocês conhecerão em uma outra oportunidade. Gostamos do posto de socorro. Por fora parecia uma enorme mansão, murada, alta. Entramos por um portão grande e resistente. Não se pode imaginar a beleza e a singeleza de dentro pela visão externa. Ao entrarmos, nos defrontamos com um pátio grande e com muitos canteiros floridos. Para melhor descrevê-lo, direi que tem duas partes. A da frente do portão e a dos fundos. Os socorridos ocupam a parte dos fundos, onde estão as grandes e confortáveis enfermarias. A parte da frente é bem menor. É reservada aos trabalhadores do posto e onde também ficamos. Tudo é simples e prático. Enfeites, somente alguns quadros e flores. Tem um bonito salão, onde nos reunimos e onde os trabalhadores se reúnem para ouvir música e palestrar. Passamos muitas horas ali reunidos e dos trabalhadores escutamos muitos fatos interessantes. As enfermarias estão sempre repletas de desencarnados socorridos. Alguns em condições de muito sofrimento. Outros em recuperação e aguardando o encaminhamento para as escolas, onde entenderão a vida desencarnada. Nossa permanência no posto de socorro não foi apenas de hóspedes. Auxiliamos no que nos foi possível. Saíamos de manhã e voltávamos à tarde. Esse posto de socorro está localizado na zona menos tensa e havia vários postos de socorro pela região e inúmeros pelo Brasil e por toda a terra. O sol é visto entre névoas, clareando pouco e caminhando pelo umbral vai escasseando a luz solar. E à noite a escuridão é completa. A paisagem é triste. Por isso nos foi recomendado que deveríamos nos esforçar para não nos envolvermos com a tristeza reinante. O ar é fétido e o odor varia. Há cheiro de podridão, lama, mofo e etc. A vegetação é pouca, escasseando conforme entramos no umbral. Vimos árvores ressecadas e torcidas, o que nos causou estranha impressão. Embora soubéssemos que as plantas nos são sempre úteis e que ali servem também de alimentação. Há em maior quantidade vegetação rasteira de cor escura e sem beleza. Não se vê em muitas espécies e não encontramos flores. Vimos muitas pedras. Há lugares lodosos, outros arenosos, alguns pedaços secos, parecendo o chão de terra batida. Nesses pedaços não há vegetação e pequenos filetes de água correm lentamente. Há lugares em que a água é mais clara e em outras é misturada com barro. Assustamos-nos com os animais, porém são muito úteis. Não vimos muitos nem muitas espécies. Nosso instrutor explicou. Como na terra variam a vegetação e os animais conforme a região, no umbral também. Os animais não atacam e muitos se alimentam de fluidos nocivos. Assustamos-nos só na primeira vez. Depois entendemos que eles fazem parte do local. Vimos algumas aves de perto e são desprovidas de beleza. Mas ao entender como são úteis, não podemos taxá-las de feias. Há muitos desencarnados que sofrem no umbral, outros se adaptam e dizem gostar, se afinam. Há gosto para tudo. Assim como há os que gostam de tomar banho e de higiene, para outros tomar banho a castigo. Muitos dos que se dizem moradores transitam pelo umbral e pela terra entre os encarnados, principalmente os habitantes das cidades dos umbrais. Vimos grupos de arruaceiros passarem cantando e gargalhando. Cantam tanto canções da moda encarnada como blasfêmias e cantigas eróticas. São na maioria sujos e enfeitados. Trazem armas, andam normalmente em bandos. Mas podemos ver alguns solitários e outros limpos nem tão enfeitados. Mas há os que sofrem. Não existe na terra sofrimento que se possa comparar ao que se sofre ali. A maioria desses irmãos parece enlouquecida. Semelhantes se atraem. Dizem pelos umbrais, explicando que ninguém sofre injustiça. São as reações das más ações. Gemidos ouvir por todo lado. Muitos se arrastam pelo chão. São farrapos humanos. Se algum deles é nosso conhecido, não o reconhecemos facilmente. Sentimos ou intuímos ser a pessoa. Porque muitos parecem animais. Ouvem-se também muitas pragas, blasfêmias e injúrias. Ali se sofre de tudo. Doença, fome, sede, frio, dores. Com a sujeira e com a humilhação dos bandos que se divertem atormentando os demais. Muitos são presos e há outros que se servem de escravos. Quando se faz inimigos, estes estão sempre querendo se vingar do outro. Desencarnados continuam as desavenças. Se encarnado fazem muitas maldades e não foi perdoado. Quando o desencarnado, além de sofrer a reação, se defrontará com muitos infelizes que receberam suas maldades e não perdoaram. Esses últimos sofrem também, mas fazem horrores por vingança. Torturam, fazem-no de escravo e o humilham. Os imprudentes não seguem os ensinos de Jesus, que fazem seus atos sem pensar em receber de volta suas reações. Os que plantam sem esperar colher, muitos anos passam em sofrimento numbral. Encabulados, ouvimos o instrutor, a explicação. Não há felicidade numbral. Os que sofrem se reajustam pela dor. Sentem o inferno enquanto ficam aqui. Sofrem pelos erros. Por não terem aproveitado as oportunidades, aprender pelo amor, purificam os fluidos nocivos que por si mesmos criaram. Não se adaptam a essa forma de viver. Sentem-se infelizes e não escondem o fato. Aqui, seus atos são cobrados pelas vítimas e por eles mesmos. A maioria sente um remorso destrutivo e acha merecido o sofrimento. Mas quando reconhece seus erros com humildade e sinceridade, chama por socorro e recebe auxílio. Os outros que vimos, os arruaceiros, também não são felizes. Eles iludem-se na faça da hipocrisia. A maioria vive aqui e também entre os encarnados, os quais vampirizam. E muitos a estes servem em troca de favores. Esses irmãos sofrem, mas disfarçam. E muitos deles querem, por inveja e maldade, que cada vez mais encarnados, ao terem o corpo físico morto, venham para cá. Odeiam os bons e os temem por serem opostos a eles e por saberem que um dia terão que dar conta de seus atos. Há muitos buracos onde quase sempre há infelizes presos. Descemos em três deles. E lá dentro a escuridão é completa. Descemos por cordas e acendemos nossas lanternas. Ao sermos vistos, ouvimos gritos estridentes de socorro. Nesses buracos onde descemos, retiramos todos de lá. Estavam sujos, maltrapilhos, fétidos. Não pude deixar de pensar que em outra ocasião, quando encarnada, teria pavor em vê-los e nojo em tocá-los. Estavam descabelados, muitos com aparência de dementes, falando palavras desconexas. Muitos, ao se verem livres, fugiram. Outros, cansados e humildes, pediram auxílio e os levamos ao posto de socorro. Vimos para estudo o que pensavam esses infelizes. A maioria vê seus erros sem parar. Muitos desses irmãos que sofrem não conseguem sair do umbral sem ajuda. Alguns ficam presos e outros vagam sem parar e outros se arrastam. Vimos de longe uma casa giratória. É um posto de socorro que não é fixo. É móvel. Instalado num lugar onde é colocado fogo. Tudo queima. Até a terra. Purificando o local. Muitos espíritos fogem desesperados, deixando seus prisioneiros livres para o socorro. Muitos pedem abrigo e são socorridos. Quando o fogo chegou perto da casa giratória, esta subiu, girou e volitou para outro local. Este fato nos encantou. Fomos atacados quando andávamos pelo umbral. Ouvimos gritos, insultos, blasfêmias. Nos atiraram imundices, pedras e se escoltaram com os que vagavam em sofrimento. Cobrimos-nos com uma rede magnética. E tranquilamente nosso instrutor defendeu-nos com tiros magnéticos, atingindo-os e não aqueles que os escoltavam. Logo após, os primeiros tiros fugiam, deixando suas vítimas, e quase todos puderam ser socorridos por nós. Um instrutor explicou-nos. Não podemos levar os que não querem socorro. Para receber ajuda, é necessário querer. Podemos dar o alimento, a ajuda, mas não obrigar a comer. Um espírito rebelde num posto de socorro traria inúmeros problemas aos trabalhadores do bem. Quando despertarem para a verdadeira realidade, buscarão auxílio. No último dia à tarde, vimos uma tempestade. Na terra, para os encarnados, estava chovendo forte. No umbral, as tempestades são, na maioria, assombrosas. Raios cortam o ar queimando fluídos, e o barulho é ensurdecedor. A chuva cai chicoteando, limpando, formando mais lama. Aconchegamos-nos uns aos outros. O instrutor pediu calma, pois logo passaria a tempestade. Os raios iluminavam a estranha paisagem, e pudemos ver tudo melhor. Irmãos infelizes fugiam apavorados, sem saber ao certo para onde ir. As árvores, vistas à luz dos relâmpagos, assustavam-nos. Ficamos numa clareira, esperando a chuva parar, e para observar tudo. Após 30 minutos, a tempestade abrandou. O ar estava mais leve e menos fétido. Muitos espíritos que vagam pelo umbral, correm com medo até os postos de socorro, querendo abrigo momentâneo. Porém, só entram os que podem receber auxílio. Passamos a última noite num posto de socorro, e a voz harmoniosa do instrutor esclareceu-nos. Há muito se fala do inferno. Podemos tirar nossas conclusões pelo que vimos no umbral. Há lendas, fantasias, mas na realidade há muito sofrimento. Só que pela infinita bondade do Pai, não é eterno. Umbral não é o local de felicidade e nem agradável de ver. O fogo do remorso queima sem destruir. Os capetas, os demônios que espetam, são nossos irmãos ignorantes que se divertem em maltratar os seus irmãos. Nada existe sem razão. Lembro-lhes de que tudo o que vimos não existiria se não tivesse com quem povoar. Quando a lei do progresso reinar sobre a terra, a zona inferior desaparecerá juntamente com o ódio, o rancor e a vingança. Após uma ligeira pausa, o nosso instrutor emocionado finalizou a preciosa lição que nunca esquecerei. Vamos mentalizar bem as lições aprendidas pelo amor, para que não seja necessário o aprendizado da dor. Amaziles No próximo vídeo continuaremos com os relatos desse livro. Por isso, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Lembrando que sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada e Deus abençoe a todos. Música Música Amém.